Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não apareço por aqui, na verdade, eu já tinha até desistido, mas o meu marido puxou minha orelha, falou, vai, você gosta tanto de gravar, continua. Então, eu vou tentar, gente, vou trazer aqui um vídeo pra vocês desse aspirador da VAP, eu conheço como VAP, gente, se eu estiver pronunciando errado, não levo em consideração. Esse modelo aqui é o It Speed, também não sei pronunciar em inglês, mas eu vim trazer pra vocês, gente, porque eu amei, ele chegou essa semana, ele é dois em um. Eu já tinha aquele aspirador tradicional, pesado, sabe, mas dava a maior preguiça de tirar da caixa pra levar ele pra poder tá fazendo a higienização da casa. Esse daqui é levinho, eu vou mostrar ele daqui a pouco pra vocês. E como o meu outro quebrou e eu vi que meu esposo tinha alguns pontos no cartão de crédito e esse daqui saiu muito baratinho, menos de 50 reais, então eu resolvi comprar e foi a melhor aquisição que eu fiz. Então, vamos lá. Ele fala que ele é dois em um, ele tem um filtro EPA, que isso aqui destaca, sabe, você consegue abrir e você tirar esse filtro pra lavar, então ele dispensa o uso daqueles sacos de pó, sabe, porque ele é lavável. Aí ele vem com essa pecinha aqui também, pra você tá tirando teia de areia, os cantinhos assim, sabe, aspirando bem os cantinhos. E esse daqui ele funciona como uma vassourinha, você vai passando no tapete, nas coisas, depois eu vou mostrar pra fazer um teste pra vocês. Outra coisa que eu amei nele é que o fio dele tem 4 metros, então ele é bem grande, atende bem a minha necessidade aqui de casa, sabe. Ele não tem aquela potência, nossa, como é forte, mas ele tem mil watts de potência, então pra tirar pó, aquela limpeza do dia a dia, sabe, limpar o tapete, limpar o sofá. Gente, uma maravilha. Aí ele diz aqui que ele é vertical, então ele traz mais conforto, né, na hora de aspirar. Ele tem um bico ideal para sucção de pisos, tapetes e carpetes, e ele também pode ser usado assim de maneira portátil, pra quem quer aspirar o carro, aspirar o sofá, né, e outros cantinhos. Aí ele fala aqui, ó, que ele tem esse filtro EPA, que é o que eu mostrei pra vocês, que ele retira e dá pra lavar. É, e ele é ideal, ó, também pra colchão, tapete, sofá, piso, estofado. Ai, gente, foi uma ótima aquisição que eu fiz, eu amei. E agora eu vou fazer uma demonstração pra vocês. Antes eu vou mostrar aqui pra vocês, tentar mostrar, vamos ver se foca, ó, o que ele vem. Ele vem com a alça extensor, um suporte de cabo elétrico, saída de ar, aste trava, o aspirador do chão, o filtro EPA, mas o que vocês precisam mesmo saber é isso que eu expliquei. Ele, você, ele fica assim, um pezinho, sabe, e atende muito bem as necessidades do lar, assim. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu tô aqui no quarto das crianças, já coloquei ali uns papeizinhos no chão e vou mostrar ele aqui pra vocês, como ele é lindão, ó, gente. Ele já tá cheio de sujeirinha dentro, ó, pra vocês verem que aspira bem mesmo, ó, tá vendo? Já tá na hora até de tirar, mas eu deixei assim pra vocês estarem vendo mesmo e antes eu testei bem ele pra tá mostrando pra vocês. Ó, aqui embaixo dele como que é, ó. Aí ele aspira por aqui, aqui ele tem tipo como se fosse um rodinho, sabe, pra puxar a sujeira, aqui tem umas rodinhas, né, pra ele deslizar bem pelo chão e ele é bem maleável, ó. Também, tá vendo? Aí essa parte aqui é aquela parte que desencaixa daqui, se você quiser usar só essa parte aqui, desencaixa essa parte aqui. Aqui o negocinho pra enrolar o fio, fica bem enroladinho, bem legal. E agora eu vou mostrar pra vocês. Ah, ele tem tipo um ventiladorzinho aqui, que quando você tá aspirando ele, ele faz um ventinho. Vamos ver se dá pra ouvir. Ó o barulho deles e a potência. Então, os papeizinhos ali eu vou mostrar pra vocês. Ó, até que ele é bem potente. Aqui, ó, tem um aspiradorzinho, um ventiladorzinho. Ó, vamos ver se eu consigo com uma mão só mostrar pra vocês, ó. Aqui com uma mão só, gente, ele gruda nas fibras do tapete, sabe? Mas eu vou tentar aqui, ó. Tá vendo, gente? Aqui com uma mão só, não é muito fácil. Deixa eu fazer no chão, acho que fica mais fácil, ó. Mas eu tirei tudo, tá vendo? Teve um pouquinho de esforço, porque só com uma mão é difícil. Mas olha, gente, é uma belezinha, ó. Ele vai limpando tudinho, os cantinhos. E o tapete, tirar aquele pozinho, ó, é uma maravilha, ó. Então, como dica boa tem que ser compartilhada, deixa eu desligar aqui. Como dica boa tem que ser compartilhada, gente, decidi, né, com muita insistência do marido, vim aqui no canal, né, e gravar esse vídeo pra vocês. Ó, ele fica em pézinho. E gravar esse vídeo pra vocês. Olha ele, gente. Ele é muito bonito. E ele é bem compacto. Você consegue colocar ele atrás de uma porta, tá vendo? Não é aquele trambolhão. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, ou se vocês já têm um aspirador desse, comenta aqui embaixo pra mim, eu vou gostar de saber. Um beijo e espero que tenha um próximo vídeo. Vocês querem um próximo vídeo? comenta aí embaixo pra mim. Um beijo, até o próximo, gente!